Fisicamente pela maneira que já foi, né, com o termo em língua. Eu acho legal do grupo, porque o grupo está assimilando muito bem a importância que temos pela frente pelo ano, pelas competições que a gente tem para disputar. E o grupo está procurando colocar na cabeça que, respeitando tudo, as duas equipes, mas que temos que pegar pelo título, e isso é fundamental. E o grupo está conseguindo assimilar bem isso. O grupo está fazendo até, abrindo mão de algumas coisas, até mesmo de bicho, para poder viver a realidade de Curitiba, e poder se unir com a diretoria e com a comissão técnica, e nós, o grupo de jogadores, e não só o objetivo, né, que é poder conseguir chegar no sentido estadual, e poder colocar o Curitiba na primeira divisão.